A Búsqueda de Borges O cego caminhou pelas ruas, sem ver aquilo que Borges não via. Não viu o movimento nos cafés, nem a mais larga vinda do mundo, nem os edifícios antigos, nem o obelisco, nem a estátua de São Martins. Não viu o Aleph, os dançarinos de tango, os peleadores de faca, nem os heróis de outrora. Não viu as bandeirolas azuis e brancas, nem os passeadores de cães, nem a florida inchada de gentes. Não viu labirintos, espelhos, um mesmo ou outro, similitudes ou tigres. Buscou o Borges nas esquinas, nas mesas das cafeterias, nas bibliotecas, nas linhas e nas entrelinhas, porém não o encontrou. A semelhança é que ele sempre cantou era mentira, só havia diferença em passar dos anos. O cego não o encontrou, pois aqui ele se escondeu atrás do esquecimento do tempo. Buenos Aires era alheio a ele. De resto, somente o nome e minha reputação. Conto que integra o livro O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, que está disponível de graça na Amazon entre 25 de novembro e 29 de novembro de 2016. Confira o like no link. Se gostou, dê um joinha nesse vídeo, assina o canal se não assinou ainda e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.